Música 8 horas da manhã, os técnicos mantêm uma longa conversa com os atletas. Dedicação, padinheles. De seguida, o grupo efetua aquecimentos, com movimentos de um lado para o outro. Vem depois uma ligeira corrida, no recinto. Recompõem as energias e mãos na bola. É assim que os tenistas juvenis e juniores da Seleção Nacional preparam o Campeonato Africano de Tênis de Mesa. Os trabalhos começaram na China. Nós em Angola estamos a dar continuidade do trabalho que nós efetuamos na China. Nós antes de virmos para Luanda, preparamos um programa previamente com os técnicos chineses. Sem deixar de reconhecer o potencial dos adversários, o técnico Manuel tem o pódio como a meta principal. Nosso objetivo é citarmos, no mínimo dos mínimos, entre os três primeiros da África. Como decorre a preparação? Essa seleção está bem preparada mentalmente, fisicamente e tecnicamente. E, portanto, não temos problemas de lesões. Muita seriedade nos treinos. Mas na hora da entrevista, Maria de Fátima revelou que é bem-humorada. O desejo de representar bem o país no Campeonato Africano da modalidade é o que motiva os atletas. Despertar a seleção, que temos que ter muita humildade nos jogos, jogar por cada ponto, não só por nós, também pelo país, pela nossa família. E o nosso objetivo principal é chegar até a final do Campeonato Africano. A seleção parte para Portugal nos próximos dias, onde vai participar em duas competições internacionais, inseridas na preparação para o africano de tênis de mesa.